Olá! Como que vocês estão? Vão me contando aí se o som tá bom. Olha a Mônica chegando aí também. Vamos ir falando como tá o som principalmente, tá? Também a transmissão. Deixa eu ver aqui, fazer um flash pra ver também como tá. Beleza! Então, a Ingrid tá falando que ela conheceu o livro, mas não tinha interesse, que foi uma ótima surpresa, gente. Também pra mim, eu esperava bastante, mas superou as minhas expectativas. A Lívia deixou aqui que eu perguntei pra ela sobre um livro que ela acabou de ler, porque quem sabe, não sei se você sabe, mas eu também tô no Scooby. E lá eu coloco os livros que eu tô lendo, as minhas impressões e também os livros de arte que estão catalogados, né? Eu coloco lá também. Vamos ver aqui. Vamos começar já, né? Porque tem muita coisa. E aqui já é 10 da noite. Então, vamos aqui no primeiro capítulo dessa nossa leitura coletiva do Arte da Rivalidade. aqui, beleza, aqui do Sebastian Smith. E a gente hoje ficou, né? A gente combinou de conversar sobre o primeiro capítulo, o primeiro ensaio. Pra mim é quase um ensaio cada um desses, né? Muito mais do que capítulo, no sentido que a gente conhece, assim, os capítulos. E nesse primeiro capítulo, nesse primeiro ensaio, nós vamos falar de dois grandes, mais grandes, grandes da arte contemporânea, que é Lucian Freud e Francis Bacon. Aqui, né, vocês estão vendo ao meu lado os dois artistas super jovens, mais ou menos com a idade que eles se conheceram. Eu coloquei essas duas fotos aqui junto, nesse primeiro, nesse primeiro, nesse primeiro aqui slide pra vocês. Então, me digam, a Ingrid já falou que tá surpresa com esse livro. E vocês, que estão gostando, estão achando que é uma leitura fácil? Tem gente que já acabou o livro? Eu não acabei. É o que eu quero seguir a nossa ordem de leitura. Mas por quê? Porque eu tô aqui como gerenciando a nossa leitura coletiva, senão eu já teria acabado. Mas como eu tô nesse papel aqui, de mediadora, eu gosto de ter mais fresquinhas, sabe, as coisas antes da gente se encontrar. É por isso que eu não acabei, porque eu já não fico nem imaginando o que ele vai falar do próximo, que é Mané e Degas, né? O próximo ensaio que a gente vai ler pra esse mês aí de junho. Sabe que eu tive que olhar aqui no calendário pra ver que mês que é esse? Totalmente perdida. Oi, Vera. Oi, Débora. Então, iniciamos. E a gente vai iniciar hoje de uma forma diferente, tá? Não vai ser nada assim cronológico. E vamos começar com uma brincadeira. É uma brincadeira mesmo. Vocês se inscrevam aí. Não se preocupem na questão de, ah, acertei, não acertei. Isso não importa. Ninguém é obrigado a saber tudo ou, né? A gente tá construindo o nosso olhar todos os dias. Por que eu tô falando isso? Porque pensei em começar com o Cris. Então, perguntinhas, tá? E a primeira, a primeira, o primeiro conjunto de questões aí pra gente se divertir um pouco é que eu vou colocar uma obra. E eu quero que vocês me escrevam aí no chat. Quem quiser, né? Obrigada. Se essa obra que você acha que é do Lucian Freud, pode pôr só Freud ou só Lucian, ou do Francis Bacon. Ou do Francis ou do Bacon. Então, vamos lá pra primeira? De quem vocês acham que é essa obra? Bacon? Freud? Vamos lá, vou dar um tempinho pra gente ter um Belém, né? Vou dar um tempinho pra ver o que vocês me escrevem e tal. Olha que essa obra aí, ela tem uma influência do Leger, desse espaço meio metafísico que a gente viu lá no Arganco de Quirico. Também a gente viu isso, o de Quirico, acho que também tava no Converts. Então, olha esse espaço. O que vocês acham? Não vou falar data, nada, vou falar depois que a gente, vocês me escreverem aqui, de quem vocês acham que é essa tela. Oi, Alexander. Todo mundo vai de Bacon? Então, é dele mesmo, do Francis Bacon. É uma tela de 1929. E é uma coisa meio rara, tá? Primeira coisa que eu tenho que contar pra vocês, que ter essa tela aqui hoje é raro. Na verdade, é uma aquarela. E por que que é raro? Porque ele já tava meio que produzindo arte, na década de 1920. Essa aquarela de 1929. Só que ele não tava gostando do que ele tava produzindo, então a maioria das coisas ele destruiu. Então, a gente tem essa aquarela e um outro pastel, se não me engano. Então, é pouca coisa, é quase nada que a gente tem nesse primeiro período. E lembrem que ele foi autodidata. Então, ele foi testando, foi naquela coisa do erro e do acerto pra ir construindo a sua identidade como artista. E nessa década de 1920, lembra que eu acho que até ele fala aqui no livro, ele tava o quê? Tava olhando como decorador, construía móveis, desenhava móveis. E por isso que ele ainda tava como fazendo um flerte aí com a arte. Agora, presta atenção numa questão aí que é muito importante já nessa aquarela. A folhagem e, principalmente, essa porta aí que a gente tem no fundo, vão ser elementos recorrentes nas obras do nosso artista. E vocês ainda vão ver, ainda hoje, o que eu quero dizer com isso. Prontos para... Prontas e prontos para o próximo? Vamos lá. De quem é? Freud ou Bacon? É, Viviane, aquela lá é bem do inicinho mesmo e só tem, como eu falei, duas obras da década de 1920. É a única coisa que sobrou, né? Porque ele ainda tava aí pensando de como ele ia se posicionar nesse mundo da arte. E, na verdade, ele nunca pensou em ser realmente artista, viver da sua arte. E a gente também já vai falar sobre isso mais adiante. E aqui? Freud ou Bacon? Freud ou Bacon? Ah, será? Freud? Gente, é o Freud. E é um autorretrato. Na verdade, é um detalhe. Eu já vou mostrar para vocês essa obra inteira, tá? Enquanto eu mostrar, pense o seguinte. É um autorretrato que tinha 79 anos de idade. Ou seja, já ele é uma pintura madura. E é interessante que vocês fixem bem essas imagens, porque vocês vão notar a mudança na forma que ele vai pintar. E também é interessante perceber que o rosto, essa carne, tem muita tinta. Enquanto a roupa não tem, é uma pintura mais plana, com menos detalhamento. E é nesse rosto que a gente vê essas pinceladas em redemoinho, essas camadas superpostas, essa acumulação mesmo de pintura. Vamos dar uma olhadinha na tela? Porque essas imagens que eu vou mostrar para vocês são da exposição que está acontecendo no Ticem dedicada ao Lucian Freud. No Ticem aqui de Madrid. Ticem aqui de Madrid. Então, ó, vocês estão falando bastante coisas interessantes aqui. Realmente, quando a gente fala de retrato, a gente sempre pensa no Freud. Mas o Bacon foi um grande retratista também. E aqui, de quem é esse estúdio? Freud ou Bacon? O que vocês acham? Caos, né? Caos tem muito. Quem será? Quem será? Vamos ver de quem será esta obra. E digam o estúdio de quem é Bacon or Freud. Eu odeio o delay, gente. Odeio. Mas vamos lá. O que vocês acham? Ninguém vai chutar? Ah, agora aqui já tem algumas controvérsias. Até porque eu acho que eu induzia essa controvérsia. Não, gente. É o estúdio do Freud. E aqui tem uma curiosidade. Porque essa foto foi retirada quando ele faleceu. Ele faleceu em 2011. E nos últimos 20 anos, ele teve como ajudante um outro artista. O pintor David Dawson. E além do que, depois do seu falecimento, além de fazer todo um inventário do que tinha nesse estúdio com fotos e tal, ele também se converteu no diretor do arquivo do Sean Freud. Então, ele tem um papel importantíssimo. Ele foi retratado várias vezes também pelo Freud. E quando a gente viu aquele autorretrato, né? A obra anterior, aí ele já estava nesse estúdio. E vocês viram a parede no fundo também cheia de pintura? É esse caos que, claro, o caos do Bacon, gente, é proporcionalmente a inésima potência, tá? Mas aqui também o caos estava presente. Próximo. Vamos lá. Aqui, Freud ou Bacon? O que vocês acham? Oi, Francisco, Ada, Eduardo. Sejam bem-vindos. Alexander, já te dei oi também? Acho que não, né? Mônica, não foi esse ajudante que bagunçou tudo. Ai, adorei essa. O que vocês acham? Freud? É, aqui é o Freud, gente. É o outro autorretrato. Na verdade, possivelmente, esse seja o primeiro autorretrato que ele realizou. E olha que linda que é a juventude, né? Essa autoconfiança da juventude. Ele se coloca em primeiro plano total, assim, que mostra essa confiança, né? De ele se posicionar dessa maneira. E uma questão importante. Agora, essa obra está numa coleção privada. E isso vocês vão ver falando várias vezes. Muitas dessas obras estão em coleções privadas. Aqui, então, ele tem 17 aninhos. Ainda ele tinha acabado de ter essa experiência com o avô. Seu avô era Sigmund Freud e ele era o neto favorito do avô. Nada mais, nada menos do que isso. Próximo. Vamos lá. Aqui. Bacon ou Freud? É verdade. É o que a Paula falou aqui que ela ficou procurando naquela foto do estúdio. Umas fotografias amassadas no chão. Isso é bem presente, realmente, no estúdio do Bacon, né? Porque a gente já vai ver que ele utilizava essas fotografias como uma maneira de começar a sua obra, né? Uma fonte de inspiração. Yes. Vocês estão afiados mesmo. Olá, Roberto. Bacon, gente. Francis Bacon. E essa obra é de 1949. Lembra que eu falei da porta? Olha aí. A gente tem um lugar, esse vazio, que funciona como essa porta, né? Uma coisa que leva de um espaço a outro, de um claro para um escuro. E olhem como isso é mega barroco. Esse claro escuro. E outra coisa que eu já quero que vocês sejam com a questão de atenção, nessas linhas. Nessa verticalidade dessas linhas, né? Que também constrói todo um espaço por onde transitam os personagens do Bacon. Agora, essa... Eu vou ter que sair para vocês não me mover direito, mas é muito maravilhoso esse crítico. De quem é? Bacon on the fight. O que vocês acham? O que vocês acham desse aqui? Vamos falando. Estou tomando uma aguinha, porque eu vi que ainda não entrou. Um tríptico. E é um tríptico que teve uma venda, uma venda milionária, tá? Saiu a leilão bem durante a pandemia. E alcançou 84,55 milhões de dólares. Sim, gente, o tríptico. Que é... Os trípticos são as obras mais icônicas, nesse formato é o mais icônico do nosso artista, do Francis Bacon. Entre 1962 e 1991, ele pintou 28 trípticos. E são coisas enormes. Vocês terem uma ideia? Aqui nessa obra, cada painel tem 1,48 por 1,47. É gigantesco mesmo, né? E na hora que saiu esse tríptico a leilão, ele alcançou esse preço, porque era um dos poucos que ainda não estavam no museu. Porque, felizmente, esse formato dessas obras do Bacon, esses trípticos, a maioria se encontram realmente em museus. E agora, o interessante aqui, é que ele faz uma versão. Ele se inspira numa história do Hésquio, uma tragédia grega. E qual que é essa tragédia? Não sei se vocês conhecem. É o seguinte. Nós tínhamos lá na Ilíada, o rei de Argos, né? Agamenon. Que vai sacrificar sua filha, Ifigênia, sempre as mulheres se ferram, não tem jeito. Pra Deus a Tênis, pra que ela garantisse que eles iam chegar muito bem, que ia ter uma boa navegação até Troia, pra que eles pudessem, ele e toda a sua tripulação, lutar na Guerra de Troia. Tá, beleza. E o Agamenon volta, ele volta pra casa, e o que que acontece? A esposa, a Clitemenestra, ela tem um amante, que é o Egisto, e tá? Tá muito pé da vida com o marido, que sacrificou a filha. Então, ela e o amante matam o Agamenon. Acaba a primeira parte dessa tragédia, mas vem a segunda. E a segunda, que queres, tem um filho que volta pra casa, e é o Orestes. E o Orestes se vinga, né? Vinga a morte do pai, e o que que ele faz? Mata a mãe. E daí, tem um momento muito importante dentro desse final, dessa tragédia, que a gente vê o Orestes atormentado e perseguido pelas fúrias, que são os seres, né? Que personificam a vingança. E eu trouxe aqui pra vocês uma pintura do Bouguerreau, que mostra esse momento dessa tragédia. Uma pintura aí, ó, de 1862. Que a gente vê o Orestes, né? A mãe aí, que ele já, ele já assassinou a sua mãe, e a gente vê como ele tá sendo atormentado por essas fúrias. E aqui a gente volta pra obra do Francis Bacon. Não é incrível? Uma obra espetacular. E agora aqui? Freud ou Bacon? Já posso voltar. O que que vocês acham? Aqui, o que que vocês acham? Alexandre, o que que você achou? Ah, da cortina, essa obra do Bacon? Porque, claro, eu vejo atrasado, eu imagino que seja. O que que, essa, o que que parece uma cortina, porque ele usa como um, como se fosse um tapete vermelho, né? Porque a gente tá vendo, a gente tá falando de uma tragédia. Ele tá colocando como num palco mesmo, esses personagens. Esse mesmo, gente. Olha lá, Freud, Freud. Essa obra, ela é de uma fase já mais madura, de 1963, 64. Por que que eu falo 63, 64? Porque vocês lembram, até o Smith conta aqui no livro, que ele demorava muito pra realizar cada retrato, porque ele sempre tinha um modelo ali posando, e demorava meses. E por isso a sua obra, esse retrato duplo, ele realizou entre 1963 e 64. Ele vai realizar muitos retratos duplos, e alguns muito interessantes, em que ele vai ter uma mulher, um homem, com o seu animal de estimação, e também vai chamar retrato duplo. E apesar de ele tentar trazer essa alma do retratado pra gente, nas suas obras, ele não coloca no título o nome das pessoas retratadas, mesmo sendo seus amigos. Acho que ele pensava que ela ia além, né? Expôr demais essa intimidade. Tanto que esse aqui é pai e filha. E acabou. Tem um outro retrato que eu tentei descobrir quem que era essa mulher, que é mulher artista. Mas eu não consegui, mas eu quis trazer pra vocês de qualquer maneira, porque eu achei lindo demais. É de 1954. Também, tanto como aquele anterior, do pai e da filha, esse também está em coleção privada. Agora, olha esse trabalho, olha esses tons, essa paleta. E vocês podem perceber como ele mudou muito, né? durante essa... Ele teve realmente uma evolução. Ele não acho que nem fala em evolução, mas teve fases diferentes, provocou coisas diferentes. E é interessante que vocês vão poder perceber se realmente ele teve e sofreu uma influência do Bacon ou não, né? Que é o que propõe esse livro. Esses encontros em que os artistas se influenciam, que são importantes, tanto um quanto o outro, para o desenvolvimento da sua obra. É, Renata, também gostei bastante da forma que ele descreve toda essa questão de como ele fazia o retrato. E agora, esse daqui? De quem é, vocês acham? Bacon ou Freud? A Ingrid está falando que daquela obra lá que a gente viu do Bacon, que o tapete parece recorrente. Sim, essa coisa de moldurar mais do que, às vezes, de um tapete, de uma cortina, pode ser uma porta, uma janela, essa questão de moldurar, né? De fixar um espaço onde transita aí ou um limite para o personagem. Alexandre, a primeira, a primeira era de, a do pai e da filha era de 1963, 64. E essa da, que a gente viu que a mulher pintora era de 1954. 54. Olá, Irene. Olá, Chita Pedrão. Também é do Freud. Olha como vocês estão acertando tudo. Sim, Mônica, surrealista total. Pensa o seguinte, gente, o que ele era? Ele era neto do Sigmund Freud, pai da psicanálise, que foi o pai também, um certo papa para os surrealistas. Então, ele começa, ele começa a tentar transitar nesse espaço do surrealismo. só que os surrealistas vão dizer para ele que ele não era suficientemente surrealista para estar ali com eles, tá? E aqui nós estamos olhando diretamente para o quarto estúdio do seu primeiro apartamento em Paddington. E eu achei super interessante na página 31 como, eu achei as inscrições do Sebastiano Esmer lindas, mas olha, para quem está com o livro, na página 31, o último parágrafo, olha o que ele diz. Fred, é, Freud, então, Freud, Freud pintou Lorna duas vezes em 1945. Lorna era amante, ela, nesse momento, ele não estava casado, o Lucian Freud, mas a Lorna estava. Uma vez com um Narciso, a outra com uma tulipa. Daí, ela comprou para Freud de um taxidermista em Piccadilly, uma cabeça de zebra empalhada, que se tornou uma espécie de talismã para ele. E o que a gente vê aí? Essa cabeça de zebra. Ele a chamava de seu bem precioso, e ela usou numa pintura, essa pintura que nós estamos vendo, que Lorna prontamente adquiriu em sua primeira exposição numa galeria. A pintura era um quadro extravagante, surrealista, mostrando um sofá rasgado, uma cartola, uma palmeira, que também vocês vão perceber que é um elemento recorrente, eu não sei se eu trouxe mais, mas é um elemento que está muito presente em várias obras do Freud. Tem até um outro quadro do Tisse, da coleção permanente, que tem uma palmeira, assim, e a cabeça de zebra, as listras pintadas de vermelho, surgindo de um buraco na parede. E isso, que é onde está o surrealismo? São elementos que a gente não veria juntos, que ele compõe juntos, então ele gera uma composição estranha e também tem uma distorção aqui importante de escala. Então, a gente está falando dessa pintura surrealista ou, no mínimo, metafísica. Metafísica, lembra que quando a gente fala disso, a gente está falando do dequímico, que causava esse estranhamento também. Olha lá, nossa, o que já está acabando? E essa obra, de quem vocês acham que é? Oi, Flávia! Ah, que bom que você está gostando da live, Pedrão. Oi, Sandra! Ei, o que você está achando aqui? O que vocês acham que é? Freud of Bacon. É bacon! Como que vocês sabiam dessa? Porque essa é uma obra de 1933 que quase ninguém conhece. Mas o que é interessante é que também a gente vê toda a aprendizagem que ele está fazendo nesse começo. Vocês estão vendo essa tinta que vai se esvaindo? que depois a gente vai ver essa dissolução, né? Só que é da carne também, do movimento que ele consegue dar com essa tinta aí, com esse desgarramento da tinta. E tem uma influência importante que a gente vai ver mais adiante também. O último desse quiz é uma obra espetacularmente maravilhosa. Olha isso. Bacon ou Freud? Vocês acham? E aqui que temos Bacon ou Freud? Bacon ou Freud? Eu já tinha dado uma dica, né? falei que ele fazia retratos duplos também com animais de estimação, né? E aqui nós temos a primeira esposa do Lucian Freud a Kit com esse cachorro e olha como daquele retrato lá que ele fez com 17 anos e tal nós passamos de corpos estáticos para corpos com vida e onde a carne começa a ter protagonismo. Agora, uma coisa muito interessante vejam esse detalhe depois que vocês vão ver essa obra com o zoom, tá? Vocês vão se ligar que a gente vê a pele tem um detalhamento da pele do animal do seio da pele diferente do seio quando vai que não toma tanto sol para o resto do corpo esse cinto desse roupão esse é um detalhamento que lembra muito aquele renascimento do norte de Anvanek por exemplo que ele também vai ser bastante influenciado até porque ele veio lá do norte lembra que ele nasceu na Alemanha então é clara essa relação agora a gente está falando desses dois artistas quando eles se conheceram porque teve essa amizade que momento nasce essa amizade e essa amizade ela vai nascer aqui em 1945 lembram que foi um outro pintor mais velho de outra geração o Grian Sutherland que vai apresentá-los em 1945 provavelmente o que se coloca aqui até no livro aqui ele apresentou ele apresentou um ao outro durante uma viagem que teriam se conhecido na estação de Vitória em Londres pegando o trem para a Quente para passar um fim de semana com o Sutherland e aí tem umas passagens maravilhosas né gente no livro desde a página uma página 33 que ele conta e tal ele diz assim o Sebastião Asmi o que quer que tenha acontecido cada um encontrou algo no outro algo muito atrativo três décadas depois não estavam mais se falando mas agora começavam a se ver quase diariamente a partir desse momento em que eles se conheceram e na página 40 e 41 tem outras coisas maravilhosas ele diz a seguinte o Freud percebi imediatamente que seu trabalho tinha uma relação imediata com a maneira como ele sentia a vida ele está falando do Bacon né o meu por outro lado parecia muito elaborado isso porque para mim era um esforço extraordinário fazer qualquer coisa e lembre que o Freud sim teve um ensino ele não foi autodidato ele passou por todo um ensino formal da arte enquanto o Francis Bacon não Francis por outro lado continuou Freud tinha ideias que concretizava e depois instruía e depois concretizava de novo era sua atitude que eu admirava o modo como ele era completamente cruel com seu próprio trabalho barro pra caramba e na página 41 o Freud continua dizendo seu trabalho me impressionou mas sua personalidade me afetou quando eles se conheceram o Freud tinha 22 anos e o Bacon 35 e o Bacon já estava começando a ficar muito famoso ninguém falava ainda do Lucian Freud e aí vai começar a gente tem um momento aí que é tipo revista de fofoca né porque a vida desses dois era barroca pra caramba eles eram personagens barrocos completos assim perfeitos e quais eram esses rolos lembra que eles se conhecem então em 1945 e em 1948 em cima de mim é que vocês estão vendo uma foto do casal da Kit com o Francis Bacon então eles se casam e ela era sobrinha da amante e aqui não aqui vocês estão vendo uma foto do Bacon com a Lorna que foi sua amante e a Kit então sua sobrinha Kathleen Eleonora Garman tá aí né tudo bem ela der até uma fala assim não casem o resto da família não quer que eles casassem não só que daí em 1950 o filho da Lorna vai casar com a Anne Dunn que também era pintora e ela vai posar pra um retrato do Lucian Freud adivinhem vai ser amante do Freud que né e ela vai casar com o filho da Lorna só que tem mais um ingrediente aí que na juventude na adolescência o Francis Bacon e o Michael Richard tiveram um rolinho e é louco e não acaba aí a nossa história porque a festa pra comemorar o casamento da Anne e do Michael foi aonde? no apartamento do Bacon que ficava em South Cassington e que anteriormente tinha sido o estúdio a casa de um pintor super famoso do século XIX um pré-rafaelita conhecido como Milé e que tem aquela obra maravilhosa da Ofélia sabe da tragédia do Shakespeare na água então tinha sido a casa do Milé é tudo e foi nessa casa assim que eles se conheceram não em 1950 mas assim que eles se conheceram um pouquinho mais adiante que o Freud vai ver a primeira pintura do Bacon que é essa aqui e aí essa imagem que vocês estão vendo aqui esse senhor que está em cima do Freud do Bacon é o Milé só pra gente lembrar que eles estavam na casa que tinha sido que ele estava na casa que anteriormente tinha sido desse pré-rafaelita e essa foi a primeira pintura que ele viu gente imagina quando ele viu essa pintura ele realmente enlouqueceu com essa pintura o que que a gente tem aqui na página 35 pra quem está acompanhando aí com o livro também e se vocês tiverem alguma coisa que vocês viram que vocês querem acrescentar isso tudo vão me comentando aí por favor tá que eu estou sempre dando uma olhadinha daqui a pouco eu vou olhar porque vocês já escreviram bastante eu me perdi um pouco aqui no chat mas eu já volto tá já vou ter um momento aqui que eu vou colocar um negocinho pra vocês então eu posso eu posso voltar pro chat página 35 final último parágrafo era de fato a realização mais deslumbrante de bacon até então olhem lá médio 1,98m para 1,32m numa sala numa sala de tom rosa carne com persianas roxas abaixadas um homem vestido de preto está sentado diante de uma carcaça de carne pendurada sobre sobre a sombra escuricíssima de um guarda-chuva e claro que esse guarda-chuva gera uma sombra enorme a gente só vê parte do rosto o guarda-chuva obscurece tudo exceto seu queixo e sua boca que está aberta para revelar uma fileira inferior de dentes retos e um lábio superior descarnado e ensanguentado ele fala um pouco mais da pintura e diz Freud nunca esqueceu essa pintura ninguém vai esquecer uma pintura dessas que hoje está no Muma graças a Deus na nova coleção privada lá em Nova York primeira referência esse guarda-chuva dizem que está relacionado diretamente com o primeiro ministro o primeiro ministro britânico durante a guerra porque essa pintura é de 46 a guerra acabou em 45 e quem era esse homem que estava sempre com o guarda-chuva o Neville Chandler ele está vestindo um um uniforme de oficial britânico e olhem essa carcaça essa carcaça é como o que que remete a vocês essa carcaça remete a alguma coisa assim diretamente um artista uma situação da vida cotidiana um tema da arte isso remete a vocês alguma questão algum algo assim não sei essa carne essa carne essa carcaça dessa carne atrás desse personagem o tal boi o tal boi dissecado sim o boi dissecado lembra que também é conhecido muitas vezes como boi esfolado do Rambran o que que eu falei é barroco total esse homem não vai acabar por aí já vamos ver mais barroquismos aqui esse tapete super detalhado esse tapete vai aparecer muito nas obras dele esse tapete oriental esse tapete também que pode ter uma referência aí porque lembra que ele vai passar longas temporadas depois no Marrocos também onde tem a produção importante de tapetes esse mesmo lembra Rambran Milet olha aqui mas eu trouxe a obra do Rambran pra vocês verem deixa eu deixar aqui embaixo olha aqui o boi esfolado uma obra do Rambran gente que é do século XVII essa obra pensem do século XVII esse boi esfolado e que é uma natureza morta que é um tema que ficou na moda mesmo no barroco e que ele vai trazer e ele tinha essa fixação também por açougue Eleanor Harrods que tem um açougue e ficava vindo ficava louco com aqueles tons de vermelho esses tons todos da encarnação mesmo ele ficava aquilo pra ele era mágico então ele também vai trazer vocês vão ver que vai ter que trabalhar muito com esses tons com esses tons mais quentes e olha essa foto por que eu trouxe essa foto pintura de 1946 no final da segunda guerra começa a circular essa foto por todos os lados que é uma foto do bunker do Hitler e que ele vai ter essa foto em branco e preto no seu estúdio e aí por que remete a essa pintura vejam aí três portas o que ele coloca três persianas lembra que eu falei que essa questão de passar de um lugar para outro desse espaço que te remete para outro em que você está encerrado que você não pode sair que está tudo fechado também é presente na obra e ele vai trazer você viu como ele vai misturando mas não fica só aí não porque a gente vai voltar agora lá para outra para a nossa pintura em tamanho maior porque eu quero que vocês vejam também as persianas agora olhem esse senhor esse personagem é uma esse quadro é uma das cinquenta versões que ele vai fazer desse personagem vocês lembram ele fala eu acho que até no livro né fala 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 ele vai falar desse personagem que sai da onde da onde sai esse senhor que está sentado aí sob esse guarda-chuva que está emoldurado com essa carcaça de carne a Renata escreveu que o o sangue esse o tapete parece sangue é um pólo com muitos tons de vermelho e por isso que é riquíssimo e por isso que eu escrevi hoje até na newsletter para os membros que a experiência de estar diante de um bacon de um Freud ninguém te tira porque aqui a gente não está vendo nem imagina vocês estão tendo todas essas inferências está saindo tudo isso vocês estão sentindo dessa maneira imagina quando vocês estão de frente para esse quadro é um quadro enorme e pensa ele só podia já realizar um quadro desse tamanho porque ele realmente já tinha fama já estava sendo aceito e já vendia suas obras porque é caro Zoe como o senhor da guerra o senhor da guerra não entendi é que a Paula falou que a obra do bacon parece para ela mais dramática que o próprio barroco não gente não é Mussolini não é olha aqui olha qual é o personagem que ele vai fazer mais de cinquenta versões papo inocêncio retrata o papo inocêncio décimo de Velázquez ele era louco por Velázquez e daí tem esse livrinho que vocês encontram o Dazar que é do Frank Malbert que ele fez duas entrevistas com o Francis Bacon e aí ele pergunta o senhor viu o quadro de Velázquez antes de começar a sua série ele diz apenas em reprodução em preto e branco a ideia de um papo em movimento me ocorreu durante o trabalho quando dou a minha primeira pincelada na tela não sei aonde vou enfim na prática o acaso conta muito adoro o acidental durante a formação da imagem então aprendi a organizar o acaso mais de cinquenta versões e olha outra coisa que ele diz aqui também sobre o Velázquez diante das pinturas de Velázquez vemos a que ponto somos nudos ou seja ele amava o Velázquez e esse quadro é espetacular hoje ele se encontra bom ele sempre tem por aí porque é da família pertence ao núcleo dessa família dos Pandora Panfili então está na galeria do Pandora Panfili que é um museu espetacular e está numa sala pequena como se fosse uma capela dedicada a esse quadro e é um busto de outro grande do barroco só que do barroco italiano que é um busto do Papa Inocêncio X realizado por Berlim então é uma experiência também que eu recomendo para todo mundo que vai a Roma museu maravilhoso demais assim e esse retrato desse Papa que ele parece que ele gira até um pouco o corpo para conectar com o espectador né para olhar para nós e é interessante quando você está na frente desse quadro que você percebe que ele não está totalmente com um acabado ao detalhe porque é uma pincelada muito solta e que é o nosso olhar que complementa e é por isso que Velázquez também vai ser um grande uma grande inspiração para os impressionistas com essa pincelada solta dessas obras tardias do Velázquez essa obra de 1650 então já é uma obra madura do Velázquez assim como as meninas né olha que maravilha vou mostrar algumas das 50 versões para vocês entenderem como foi importante para ele olha aqui deixa eu sair que estou na frente de uma essas são algumas das 50 versões que ele vai trazer sim é como se tivesse uma cadeira elétrica exatamente concordo com o Roberto ele diz a sensação de ter visto um clíptico do Bacon na Tate British é indescritível e esse clíptico continua lá o título desse livro que eu mostrei é Conversas com Francis Bacon do Frank Malbert depois eu vou colocar eu já mostro para vocês quando eu aparecer novamente na câmera tá mas a influência do Velázquez nessa obra não fica só aí tá ele vai ele consegue o Bacon a genialidade dele é que ele vai trazendo muitas referências para a tela olha aqui vou mostrar esse Cristo para vocês do Velázquez que está no Prado esse Cristo é impressionante e também foi inspiração uma inspiração importante para o Salvador Dali olha esse Cristo olha essa posição ele vai ter muitos personagens com essa posição também só que se a gente a gente vê essa referência direta agora presta atenção nesse contraste absurdo claro e escuro a gente vai ver muito na obra do Francis Bacon mas olha aqui uma obra diretamente onde isso acontece onde isso aparece né essa obra aqui do Bacon olha lá até a madeirinha onde está pousado os pés de Cristo ali ó aparece aqui também é uma referência direta só que esse Cristo é quase um espectro olha que coisa maravilhosa essa releitura que ele faz aqui também do Velázquez meu Deus do céu agora vamos voltar umas brincadeiras aqui quis dar influência eu chamei tá quero que vocês me digam qual dos dois foram ou foi influenciado por Pablo Picasso o que vocês acham que teve que o Picasso foi importante para a construção da sua obra né do seu portfólio aí o que vocês acham Bacon Freud foi influenciado por Picasso Bacon o que vocês acham aparece também no livro hein também amo esse Cristo ai não saí desculpada porque no OBS aparece duas janelinhas então as vezes eu me fixo só em uma e não vejo a que vocês estão vendo me desculpe o Bacon foi influenciado mas o Freud também o Bacon até aparece na página 37 ele diz né que ele viu que ele foi lá com aquela espécie de tio para Paris quando ele começa a encarar a arte seriamente tá no parágrafo do meio da página 37 tá e que daí ele viu uma amostra que impressionou em particular de desenhos neoclásticos de Picasso inspirados por Angrae na galeria de Paul Rosenberg ficou imediatamente impactado pelo multifacetado espanhol segundo Richardson o único artista contemporâneo cuja influência ele sempre reconheceria a influência então de Paulo Picasso ele ficou enlouquecido só que ele nunca conheceu pessoalmente o Picasso agora o nosso Freud sim conheceu e também foi influenciado por ele e ele teve esse contato direto de conversa sabe de ser apresentado e de ter essa convivência real com o Picasso então os dois agora eu vou mostrar para vocês cenas de um filme e vamos ver o que vocês acham se foi uma influência para o Bacon ou para o Freud é um filme importantíssimo tá na história de cinema podem ir escrevendo o que vocês acham tá conforme eu vou passando as cenas você pode mudar também de ideia depois eu vou criar um um post lá no meu blog com todas essas referências para vocês porque esse filme vocês tem que ver com o som e tal eu fiz recortes aqui tá mas essa cena ela dura uns 11 minutos é impressionante eu só tirei o som porque vocês sabem que se não poderia ter problemas aqui de retirar essa parte do vídeo e tal e também fiz esses recortes por isso tchau 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 exatamente o que vocês estão escrevendo aí Bacon Total ele tinha vários fotogramas no estúdio principalmente dessa cena da escada da escadaria ele viu mais de 16 vezes esse filme do Sergei Eisenstein O Encoraçado Pontequim gente vocês tem que ver essa cena com a música é impressionante a cena completa e também é bem interessante como são as mulheres que são as protagonistas que realmente são tem um papel mais preponderante nessa sequência que todo dramatismo vem olha essa balá e a gente escuta todo sabe as caras aquilo que vocês estão falando né a Vera colocou a boca do grito do Papa cenas do grito a Alexandra também colocou a Sandra já tinha colocado também Bacon a Priscila colocou lá da questão do Picasso voltando né do que o Freud foi no ateliê do Picasso exatamente é muito forte né esses filmes de 1925 olha a boca olha a boca olha os dentes a posição e olhem essa cena olha que essa cena inspirou alguém lembra de um filme muito mais recente não é tão recente mas muito mais recente do que o Potequim né que também inspirou uma cena lembra dos intocáveis em Chicago no carrinho de bebê acho que é na estação de trem né de Chicago também que acontece olha isso olha o grito que vocês falaram é muito impressionante né e aqui eu trouxe pra vocês verem ó e antes que eu esqueça eu já quero mostrar aqui ó o livro que eu falei antes que tem as entrevistas é uma delicinha esse livro aqui viu olhem aqui o que a gente está vendo é um fotograma né da obra depois uma foto que eles encontraram no ateliê do Bacon e é o que Tavera tinha falado né esse grito e esse grito não vai aparecer só aqui do Papa mas aparece em muitas obras do Ben com essa deformação né da forma por esse êxtase desse essa coisa da dor que ele vai misturar muitas vezes também com prazer olha aqui eu trouxe o meu maior pra vocês verem e agora um que eu acho que é mais vamos ver aqui o que vocês vão achar Cezanne quem foi influenciado por Cezanne Bacon Freud ambos o que vocês acham exatamente Sandra é esse filme mesmo do Kevin Costner isso mesmo eu acho que chama Águas Intocáveis não tenho certeza é preto e branco eu também acho Vera que dá um impacto total cara que delícia esse chat Freud a Lívia escreveu Freud e foi Freud mesmo gente Alexander também escreveu foi influenciado ele amava Cezanne e ele tem as naturezas mortas no começo também da sua carreira em que ele vai ter essa proximidade com Cezanne mas a gente fala também dessa proximidade não sei quando a gente vê o retrato da Kitty essa coisa mais fria que a gente também fala que as naturezas mortas mesmo as pessoas que o Cezanne traz trazem essa realidade crua como se fosse por exemplo uma Natalia Kingsborough que tem uma literatura vai direta ao ponto crua nua nada de colocar adjetivos metáforas não ela conta o objetivo então esses pintores também eles trazem o objetivo para a tela e além de ter essa referência direta presente sempre para ele do Cezanne mais adiante bem já uma obra mais madura ele vai criar uma obra uma versão de uma obra do Cezanne essa obra que vocês estão vendo à esquerda chama La Premidia Napos do Cezanne ela hoje se encontra na National Gallery de Gamberra na Austrália e o que vocês estão vendo ao lado é uma obra que ele concluiu o Freud em 2000 no ano 2000 ele pintou entre 1999 e 2000 aquilo né ele tinha os modelos e tal ele morou opacas e essa parte de cima vocês conseguem ver que tem uma linha porque como essa irregularidade esse esse plus na parte superior esquerda ele acrescentou depois onde a gente vê essa mulher com a bandeja a gente consegue ver a linha horizontal que é a união das telas então ele fez esse diálogo e é interessante porque nessa época aí do final dos anos 90 2000 ele vai fazer toda uma série em que ele vai ele vai dialogar com os mestres do passado e claro como ele tinha esse amor louco por Cezanne ele vai trazer pra gente e essa obra é espetacular também agora quem foi influenciado por Degas acho que no livro esse tá no livro Priscila falou aqui que acho que foi uma linha de influência Cezanne também influenciou Picasso e assim por diante o Picasso o único que ele sempre também falou que pra ele era o pai de todos era Cezanne pra ele é uma referência totalmente aí e lembre que quando ele chega em Paris tá acontecendo a exposição póstuma do Cezanne quando o Picasso chega em Paris tô vendo aqui a referência que a que a Nívia colocou página 85 acho que o corpo humano é uma espécie de paisagem de volumes em transformação é que lindo isso né muito maravilhoso eu não tinha não tinha marcado tem coisas que às vezes a gente tá lendo e a gente não tem acho que depende do que você tá naquele momento do teu estado espírita exatamente foram os dois que foram influenciados pelo Degas os dois amavam só que a influência vai ter reflexos diferentes na obra de um de outro o que acontece lembra que o Degas fez muitas cenas de gênero que são aquelas cenas do cotidiano e isso vai influenciar ao Freud agora tem umas pinturas do Degas em que ele usa o fundo ele faz como uma textura umas linhas verticais muitas linhas verticais e isso vai influenciar quem? Francis Bacon vamos olhar isso pra ficar mais claro vai ficar mais claro quando eu mostrar pra vocês olha as cenas de gênero no Freud as pessoas lendo cachorro dormindo então cenas do cotidiano que na verdade vão começar a ter uma relevância aí com realismo né e daí vão ganhar totalmente a parada a partir do impressionismo e olha as linhas que eu falei pra vocês as linhas verticais aqui na obra do Bacon vão estar sempre presentes às vezes elas vão saltar como a gente pode ver nessa terceira obra vão saltar e até na questão do Papa vão saltar em primeiro plano mas aí ele vai trazer essa sua admiração ele fala sobre isso também nas suas entrevistas essa admiração por Degas olhem aqui agora a gente cruzando as obras pra vocês verem olha o que eu falei um pastel e uma gravura do Degas e olha essa verticalidade que pro Degas aparecia no fundo e claro que o Bacon vai fazer uma releitura disso e às vezes vai trazer essa verticalidade pro primeiro plano também é direta né a influência e falando em Degas vamos dar outra olhada no estúdio do Freud olha aqui o que vocês estão vendo tem uma escultura do Degas ele tinha ele era dono de um Degas de uma bailarina aí que tá bem no centro da mesa né vamos colocar do lado pra vocês verem olha lá eu tô do lado da bailarina não, pra cá e agora vocês estão vendo no fundo tem um quadro vou pôr ficar do lado pra vocês verem um quadro grande dois homens esse quadro ele comprou do Francis Bacon vamos olhar um quadro importantíssimo esse quadro chama Duas Figuras esse quadro realmente impressionante pacas a gente vai ter aí uma das pinturas mais aclamadas do Francis Bacon mas uma daquelas que foram pouco vistas e por que não foram tão vistas porque o Freud comprou e levou pro seu estúdio então ela ficou e também porque ela chega num momento em que era complicado expor em outro lugar que não fosse um lugar privado a gente já vai entender por que e o Francis Bacon ele pintou essa obra na casa de campo daquele namorado violento que ele conta pra gente no livro também o ex-piloto de caça o Peter Lacey que ele vai passar umas temporadas depois em Marrocos com o Azariei lembra? e mostra é uma mistura clássica também na obra do Francis Bacon essa mistura de dor e prazer como se fosse sexo e briga como se fosse uma luta e sexo entre dois homens que olham pra gente e é interessante porque tem uma energia tão forte que gera toda essa questão da violência tanto essa violência que parece que existe ou essa energia que vem do sexo que está sendo realizado naquele momento e essa energia extravasa através dessas linhas de todas essas linhas que praticamente saem desses corpos e aí por que que essa obra que eu estou falando que não podia ser exposta em qualquer lugar porque ainda nesse momento que ela foi pintada em 1953 era proibida a prática do sexo gay no Reino Unido então era crime então não era uma obra que podia estar aí em qualquer lugar e aqui se vocês lembram até eu fiz um podcast com a Isabel Carvalho de um teto seu papo de arte falando da olímpia do manê que a gente tinha uma prostituta que encarava o espectador e aqui a gente tem um casal gay que encara o espectador e essa posição em que eles se encontram vai remeter também a questão da luta livre né e essa 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 relação a gente pode ver e pode trazer uma outra grande influência que vai sofrer o Francis Bacon que é as fotografias do Eduard Mubridge porque ele foi o primeiro a criar essa sequência como como desmembrar o movimento pra que a gente conseguisse compreender o movimento e foi importantíssimo ele virou ídolo desde lá dos impressionistas então o Mubridge é muito muito importante e olhem como essas essas fotografias principalmente as três primeiras remetem diretamente a posição em que se encontram esses dois homens sobre essa cama que é uma cama antiga então a gente fala que é até um contraste né com toda a modernidade do tema e de como ele se enfrenta ao tema então a gente tem o Mubridge aí e esse e ele só pode pintar essa tela também porque nessa década de 1950 ele já era ele já tinha um estrondoso sucesso mas em contrapartida ainda o Freud não tinha todo esse sucesso não mas ele já tinha criado uns anos antes aquela que é considerada a sua primeira obra-prima que é essa Girl with a Kitty lembra que eu falei pra vocês que ele praticamente não coloca o nome do personagem no título de quem ele pintou e aqui a gente tá vendo outra vez a sua primeira esposa né a Kitty a Kathleen ele pintou oito retratos dela entre em 1947 e 1951 podem ver que não é um quadro muito grande 41 por 30 07 centímetros mas em que a gente já vai ver a relação dele com o movimento que vem da Alemanha e lembrem que ele nasceu na Alemanha que era a nova objetividade a nova objetividade trazia uma pintura realista mas aquilo que eu também já falei lá de Cezanne que era fria não sentimental então o Freud tinha um modelo ele não saia do modelo trazia pra tela aquilo que ele tava vendo naquele momento sem sentimentalismo nenhum e de uma pincelada nesse brinde estão vendo a diferença desse retrato pra aquele autorretrato que a gente viu com ele por 79 anos aqui a pincelada é pouco ou nada visível e existe um detalhamento como eu falei aquele da Kitty com o cachorro existe um detalhamento incrível em todos os elementos da composição portanto é um quadro objetivo calcado naquela observação é um realismo só que ele incomoda não sei em vocês vocês não ficam meio incomodados até a Anívia colocou o gato nos encara ele usa uma perspectiva de fundo é quase planificado ele usa ele gira um pouco a cabeça e a gente vê essa perspectiva e tal mas gente pensa o seguinte ele não sei pra mim ele me incomoda porque é esse realismo inflexível ele gera uma tensão porque no mesmo momento que parece que ela está estrangulando o gato o gato olha pra gente como nos enfrentando e ela tem um olhar parado pra mim gera como uma cena de me gera suspense sabe como se fosse um um Hitchcock aí gente que eu estou diante de uma cena paralisada um fotograma de um filme do Hitchcock não sei vocês o cabelo realmente é incrível o detalhamento aqui a Paula Rego vai ser porque ela vai estar nessa escola de Londres que vai ser a seguinte geração e tal e ela vai ser muito influenciada tanto por Freud quanto por Bacon é muito legal que você trouxe essa questão aí olha e a Nívia está falando que ela adorou a comparação do processo criativo com o sexo feita por Bacon na página 72 terceiro parágrafo vale mais a excitação da criação eu acho mesmo olha então a gente está vendo aqui a Kit mas eu quero mostrar para vocês outros retratos da Kit vamos lá que eu gravei nessa exposição do Museu Tissim vamos ver olhem essa gente com a flor olha como ela segura parece que vai sair sangue porque ela segura de um jeito essa flor é impressionante olha o detalhamento que eu falei que ainda ele tem nessa fase que ele estava e pense que as pinturas foram realizadas entre 1947 e 1951 olha aquela maravilhosa agora você viu como era grande e olha o detalhamento olha esses olhos aquosos vidrosos não sei como aquosos seria em português ela tem essa mancha mesmo na mão viu porque tem outras pinturas da Kit eu fiquei olhando depois que aparece olha a textura como muda da carne para o roupão e tudo isso que ele consegue vocês acharam incrível isso eu acho maravilhoso é muito 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 maravilhoso isso e aqui é interessante a gente parar e pensar a diferença e tem a ver também com o que a Nívia colocou a diferença de um para o outro porque se tem semelhanças também tem grandes diferenças no tratamento do modelo será que ambos usavam o modelo? deixa eu sair um pouquinho aqui para o lado olá aqui a gente está vendo ele pintando o Freud no lado esquerdo e o menino está posando então ele tem um modelo na sua frente toda obra basada em observação e aí gente Nívia brigadão meu Deus muito obrigada mesmo estou ficando emocionada com esse super chat olha beijos do fundo do meu coração aqui estou emocionada eles nem sei o que falaram porque eu fico tão emocionada com o meu babacado voltando olha só o que que o Michael lembra aquele que ia casou com a Anne que também tinha tido um rolinho com o Freud o que que ele fala de como era posar para o Freud era uma experiência comparada página 46 último parágrafo era uma experiência comparável a se submeter a uma delicada cirurgia dos olhos você é obrigado a ficar absolutamente imóvel pelo que parece uma eternidade Lucian ficava aflito se eu piscasse enquanto ele estava pintando o meu polegar imagina-se que ele estava exagerando que ele esteja exagerando diz daí o Sebastian Smith mas nos retratos de Kitty os inesquecíveis olhos amendoados do modelo parecem inchados e marejados pelo esforço de não piscar então realmente era um tormento era um tormento posar por Lucian Freud agora olha a diferença para o Bacon o Bacon não gostava ele tinha medo de quando as pessoas se as pessoas fossem posar ele não pudesse ser verdadeiro no retrato que ele não pudesse mostrar aquilo que ele estava vendo além daquela ele via além né simplesmente a figura ele colocava ele imaginava aquela figura no movimento as tensões que existiam naquela pessoa colocava diversas coisas quase como se ele construísse esse movimento dilacerando a forma então ele tinha medo e o que ele vai usar? fotografia e aí na página 58 é muito interessante porque ele diz o seguinte ele vai dizer que o que ele fazia era uma emboscada página 58 metade mais ou menos assim em vez de observação meticulosa horas dias e meses a fio como Freud Bacon gostava da ideia da emboscada ele queria como escreveu Russell armar a cilada de tal maneira que a aparência convencional à primeira vista pareça excluída para só ser capturada de surpresa no estágio posterior porque nesse mesmo nessa mesma página ele diz que já havia percebido a mentira do realismo então era um realismo além dessa mera observação pra ele né gente assim vocês vão matar do coração Priscila brigadão por esse super chat também hein tá aqui ó tava tendo um forte coração meu senhor muito obrigada mesmo vocês são maravilhosos e aqui também é interessante porque na página 62 ele diz que nos anos na década de 1950 eles vão passar por momentos muito complicados os dois momentos assim que vão marcar a vida de ambos tá na página 62 ele diz o seguinte foi estranho e sem dúvida estarrecedor para ambos o fato de justamente quando seu relacionamento atingiu o ponto de máxima intimidade Freud e Bacon teriam embarcado em relacionamentos amorosos que seriam os mais impactantes os mais importantes os mais desestabilizadores os mais transformadores em suas vidas e com quem vão ser esses relacionamentos olha aqui saiu Patrícia da frente nossa tô muito emocionada muito obrigada mesmo Renata gente não sei o que faria sem essa mulherada na minha vida gente tô falando assim porque são as três né mas sério não sei o que faria sem vocês na minha vida muito obrigada mesmo ó já deu um up assim na energia muito obrigada muito obrigadão ó nesse momento na década de 1950 ele já separa daqui e vai casar com a Lady Caroline Blackwood e o nosso Francis Bacon vai ter aquele caso tormentoso sadomasoquista ele vai ficar até sequestrado pelo Peter Lacey esse cara é malucaço assim vai apanhar do Peter Lacey e tudo então eles vão ter esse tormento e muito desse tormento vai começar a gerar fissuras no relacionamento do Francis Bacon e do Lucian Freud porque ele não admite que o Francis continue com esse homem que faz que provoca um dano físico nele né não só moral mas também aí na pele físico porque ele vai apanhar do Peter Lacey e aí nessa década também é quando eles vão deixa eu ver o que que é cara é verdade o Colmar tá perguntando se eu sabia dizer se o Lucian e o Bacon deram aulas pra Paula Rego na Slade School of Fine Arts meu Deus pode até ser hein principalmente o Freud né porque tem até um livro que saiu agora de uma das alunas do Freud que depois foi amante dele também da época que ele dava aula na Slade e a Lívia tá colocando aqui uma outra indicação desse período do Lacey olha lá da página 21 Oi Mar eu vou eu vou anotar tá essa tua questão e eu vou trazer aí ou no Instagram ou no Rios em algum lugar eu vou colocar ou lá no meu site mesmo que eu vou criar essa página sobre o Francis Bacon e o Freud tá então não se preocupe que eu vou trazer é não é porque a Paula Rego ela vai tá nessa escola que eles vão sempre que é a escola de Londres né desses vários pintores realistas aí dessa escola Viviane obrigadão pelo superchat gente a Paula Rego ela vai apesar dessa portuguesa ela vai realmente estudar e ela vai se radicar em Londres então ela vai ter não só pela proximidade também e agora isso que você tá falando até pode ser realmente viu porque ele deu aula ao Freud o Bacon não tem certeza que ele deu na Slade mas eu vou verificar isso e a gente vai ainda conversar sobre isso tá interessante interessante essa questão então eles vão começar a se retratar um ao outro assim não tem condições brigadão brigadão vera pelo superchat maravilhoso olha brigadão mesmo viu gente pra tomar um pouquinho de água espere aí é nessa década de 1950 que eles vão começar a se autorretratar então a gente vê esse desenho que o Freud fez do Bacon e todo mundo fala não é super estranho que um porque o Francis Bacon já era um artista totalmente reconhecido internacionalmente e que tem outro artista vamos assim dizer naquele momento menor que tinha feito um retrato desse mas ele diz que quem se colocou nessa pose foi o próprio o próprio Francis Bacon que não não foi ele que pediu que ele se colocasse dessa maneira e também é super divertido o retrato que o Freud que o Bacon fez do Freud porque ele coloca o rosto do Kafka e a gente sabe disso na página 55 na página 55 ele diz e não sabem porque ele fez isso é uma coisa quase aleatória uma sugestão inconsciente Priscila obrigado você aí muito obrigada mesmo pela participação pelo superchat então a gente começa a ver esses retratos um do outro agora o retrato mais famoso que o Freud fez do Bacon e que começa ele começa o ensaio com esse retrato é o Wanted olha que maravilha lembre que esse retrato foi roubado mas é um retrato impressionante outra vez olha essa frontalidade essa frontalidade o que faz lembrar que eles tinham intimidade porque você fazer retratar uma pessoa com esse planaço assim porque você tem que se aproximar então você tem uma relação de maior intimidade com esse retratado você tem a possibilidade de criar uma obra dessa forma e lembre que eles queriam ele queria colocar essa esse retrato ele queria colocar no restaurante mais que nada quando ele finalizou esse retrato a Tate comprou tanto ele quanto o que a gente viu da Kit com o cachorro a Tate comprou esses dois em 1952 assim que ele finalizou e é muito maravilhosa também essa ideia dele ele criar né esses cartazes porque essa obra é roubada numa monográfica que fazem pra ele lá em Berlim então quando ele vai fazer uma outra monográfica que ele gostaria muito acho que da ideia dessa vez a Ana Tate não me lembro ele quer muito esse retrato então ele oferece dinheiro que não vão prender ninguém que eles não querem prender que o que eles querem é realmente o retrato de volta e é interessantíssimo olha o tamanho do cartaz em relação às pessoas nessa fotografia que tá à direita então esse é um baita retrato e felizmente a gente tem foto colorida a gente tem depois esses cartazes que contam essa história né mas esse retrato acho que é difícil que um dia a gente volte a tê-lo conosco né e esse retrato então ele termina em 1952 e em 54 gente o que que acontece o casamento do Freud não tá indo muito bem e a gente percebe muito isso numa obra que chama Quarto de Hotel em que a gente vê a Caroline e o Freud vou mostrar pra vocês e vocês tirem suas conclusões e vocês tiverem Gente, não tava muito bem a coisa mesmo, né? Vocês viram ali o Freud, né? Junto à janela, a Caroline na cama O casamento já tava indo pro brejo Mas, porque a vida deles é aquilo, eu falei, barroco total Eles vão continuar se retratando Só que daí o Bacon já não vai utilizar Bom, ele nunca utilizou, ele tinha até o Freud ali sempre com ele Mas ele vai começar a utilizar fotografias E é muito interessante esse retrato que ele faz Em que ele vai se basear numa fotografia do amigo do John Dinkin E vai ter várias fotografias que ele vai utilizar Pra, não só pra criar os retratos do Freud Mas de outros amigos também conhecidos E às vezes ele contratava o John Dinkin pra fazer uma foto Que ele precisava pra começar uma obra Então aquilo é como uma... A foto até funcionava como um brainstorm pra ele, né? Que era o início Nessa entrevista aqui com o Frank Balbert Ele fala isso, que é o início E que as coisas... Lembra que eu falei até aqui, quando eu li uma parte Que ele disse que ele organizava o acaso? Tinha muitas coisas que iam surgindo E ele ia organizando essas ideias Pra tentar colocá-las na tela E se ao final ele via que não conseguiu Não teve êxito nessa sua organização Ele simplesmente destruía a obra Eu não consegui achar, Ingrid Essa fotografia que existe Que ele até cita no texto Em que um tá pintando o outro Eu não achei Se vocês acharem, por favor, me mantem Por favor Assim, a Carolina estava totalmente deprê Tem algumas contradições Mas eu acho que também, Ingrid É porque ele vai mudando muito Vocês viram que ele muda muito O Freud Principalmente depois que ele conhece o Bacon Que ele começa a frequentar Eles estavam sempre juntos A obra dele vai ganhando uma outra textura A Anívia tá perguntando o seguinte Se a gente não acha que na página 65 O autor foi, romantizou, né, demais Dizendo que o lilás no rosto de Caroline Era a contusão pela ardente proximidade de Freud Pra mim é sinal de violência Mas eu não li nada que realmente teve violência Aí no relacionamento Então, não sei A gente pode até buscar alguns Algumas testemunhas desse tema e tal Inclusive, essa pintura que eu falei pra vocês Que foi aluna dele E depois eles viraram amantes Ela acabou de lançar um livro Que ela fala das memórias Chama Autorretrato E ela fala dessas memórias Eu também quero comprar esse livro pra ver Mas eu acho que nunca teve violência Porque ela diz que, claro Ele tinha uma posição hierárquica superior Mas que ela realmente amou, né Imagina, também era uma aluna Com um cara super consagrado Um artista consagrado Então eu quero ver essas memórias Pra ver se a gente encontra isso Virgínia, obrigadão, obrigadão E aqui ainda tem uma Não sei se vocês viram ali, ó Que aparece Comemora o primeiro superchat da Virgínia Vamos comemorar aqui O primeiro superchat Mas é interessante essa questão aí, Nívia A gente tem que adentrar mais Pra poder realmente falar sobre esse tema, né Até também achei Eu nunca tinha escutado aquilo que Em lugar nenhum Aquele approach bem violento do Picasso Acho que é pra Caroline, né Quando eles vão no ateliê do Picasso O Freud, acho que é ela, Caroline Então tem essas coisas que com certeza Hoje a gente tem mais memórias aí Mais livros que a gente pode consultar Pra ter uma aproximação maior A desses artistas Essa obra aí, gente Esse retrato que vocês estão vendo Do Freud Foi vendido também pelas Soma de 43,4 milhões de dólares Obrigada a eu, Virgínia Olhem aqui Mas ele não parou nisso, não Ele fez um tríptico também do Freud Deixa eu sair pra vocês verem melhor Olha esse tríptico E aqui também eu quero comentar com vocês Que o Francis Bacon era ateu Só que é muito interessante Como ele traz um formato tradicional Da arte religiosa E faz uma reinterpretação desse formato Porque os trípticos a gente via muito Principalmente aí na Idade Média Até no Renascimento Barroco também tem alguma coisa Então ele faz Ele se apropria desse formato E normalmente Não quer dizer que em todos, tá? Mas normalmente Ele costumava colocar nos trípticos Uma figura que sofre Uma passiva E a outra agressiva E até aqui meio que se cumpre Essa constante aí Nesse tríptico do Freud Maravilhoso também Mas no Paruã também não Fez outro Fez outro tríptico Olha esse tríptico Esse tríptico Foi vendido em 2013 E bateu outro recorde de vendas Estava naquele momento Entre os 10 quadros mais caros da história Vendido por 142 milhões de dólares Cara, é que a arte já tá Esse mercado da arte Tá tão enlouquecido Que é uma pena, né? Porque vai elitizando Vai elitizando demais Demais A arte vai distanciando Da maioria das pessoas Normais Agora, tinha os retratos Que, deixa eu aparecer aqui Tinha os retratos Que o Freud fez Na verdade Um retrato que ele fez do Bacon E um outro Que é um autorretrato Ele usa a mesma técnica Eu vi nessa exposição do Tissin Já vou mostrar pra vocês E ele usa que técnica? Do não finito Ou seja, ele deixa desenho Então a gente também vê o processo De como ele pintava A gente percebe que ele começa do centro E essas pinturas Essas pinceladas são como redemoinhos Que vão indo pra periferia Então é super interessante Porque a gente consegue Perceber o processo E a gente consegue E ele deixa que o espectador Seja muito mais ativo E complemente ou não E crie as suas próprias narrativas Ficam muito mais fáceis De serem encaixadas Nessa pintura do não finito Eu penso que isso Aí é bastante anterior, né? Ele não criou nada Lembra que Picasso Já fazia não finito Uma coisa muito da modalidade Do comecinho da modernidade Comecinho do século XX Então não foi uma coisa Que ele inventou Mas eu queria trazer isso pra vocês Porque são impressionantes Esses dois retratos do Lucian Freud Um autorretrato E um retrato do Bacon De novo A CIDADE NO BRASIL E aí, ele começa a especular, e eu acho que é pura especulação mesmo, sobre por que eles deixaram de se falar, por que eles deixaram de ser amigos. E uma primeira especulação está relacionada com outro amor do Francis Bacon, que é o George Dreyer. Aqui a gente vê fotos do Bacon com o Freud e um retrato em que aparece o Freud e o George Dreyer. Agora, gente, é muito louco que o George Dreyer tenha dito para o Bacon, ah, o Freud te deve muito dinheiro, você tinha que parar de ser tão legal com ele e tal, e que eles vão brigar por causa disso. Não sei, eles passaram por tanta coisa, me parece um pouco absurdo que a questão do dinheiro, que nenhum dos dois ligava muito, porque apesar de eles terem feito sucesso em vida, vocês viram, uma ateliê de um quanto o outro, era o maior caos, o maior... Não sei, parece um pouco descabida, mas aqui são hipóteses, porque nenhum dos dois realmente tratou desse tema, e os dois já faleceram. Pensa que o Bacon faleceu em 1992, aqui na Espanha, e o Freud em 2011. Em Londres, eu acho que ele faleceu mesmo. Então, a gente nunca vai saber, são especulações de por que eles pararam de falar. Eu acho que a coisa é muito mais emocional do que a questão aí pecuniária, não sei. Exato, Nils, estão falando aqui, foi quando, é isso mesmo que eu tô falando, aquela passagem do livro, quando o Picasso chama, acho que é a Caroline mesmo, quando ela vai com o Freud no estúdio, pra ver as pombas. Não sei. Ai, Senhor, meu Deus do amor, não sei. Agora, independente do que aconteceu aí, sabe, aquilo que eu falei pra vocês, a gente realmente nunca vai saber, o certo é que eles se influenciaram um ao outro, se puderam constatar isso, a gente podia trazer muitas e muitas outras obras, mas tem uma coisa que eu vi que é evidente. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, que eu achei lindo demais, que fala dessa carnalidade, que ao fim e acabo, né, ambos artistas transformaram a pintura em carne. Será? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 possivelmente posso, é tudo que eu posso fazer. O que você está fazendo? Porque... É... 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 E essa simbiose, ela aparece aqui. Nós temos um retrato, autorretrato. Rosto do Bacon, corpo do Freud, realizado por Francis Bacon. E o que eu li, o que eu queria trazer para vocês é que a pintura, no caso de ambos, no caso do Freud, na sua fase madura e do Bacon, já na década de 1940, a pintura já não representa, mas torna-se carne e adquire realidade. E eu acho que, como ele termina, o último parágrafo da página 38 diz tudo. Se o pôster wanted, aquilo que a gente viu, na procura daquele retrato roubado, desenhado para recuperar o retrato roubado foi uma espécie de brincadeira, foi uma brincadeira de grande contundência. Era uma forma de admitir que não só essa pintura fascinante, mas também esse homem, essa relação crucial, significava muito para ele. E que, de certa maneira, lhe haviam escapado entre os dedos. Que final lindo. Aí, essa amizade. E com esse final, claro, a gente termina o primeiro ensaio da nossa leitura do Lendo Arte 2023, do Sean Freud, Francis Bacon. E aqui a gente pode pensar que é um esquenta também para essa exposição que o MASP vai trazer aí, parece que em março, né, que está todo mundo falando, em março de 2024. Goimar, muito obrigada pelo superchat, é muito importante. Eu acho que essa é a primeira vez que entra cá. Também estamos comemorando o superchat da Goimar. Obrigadão, muito obrigada mesmo. É importantíssimo aqui para o canal, viu? Então, não tem nem como agradecer as maravilhosas. Voltando. Então, isso aqui também pode ser um esquenta aí para essa exposição. Tanto que eu tenho pensado em outros vídeos. Vamos ter mais vídeos do Freud, vamos ter mais vídeos do Bacon também, para esse momento aí, MASP 2024. E lembrando que eu tenho um post lá no Instagram, onde tem todas as datas da nossa leitura. E a próxima vai ser, o próximo encontro, às 18 horas, no dia 20 de junho, nós vamos falar do ensaio sobre Mané e Degas. E é legal porque a gente já vai conseguir também relacionar com algumas coisas que a gente viu hoje. Então, eu estou muito ansiosa, espero que vocês tenham desfrutado. Eu desfrutei horrores, eu não sei nem como agradecer a todo esse superchat, todo o carinho de vocês, a presença também, que é importantíssimo que vocês estejam aqui, viu? Não é só a questão do superchat, é a coisa que ajuda a manter o canal e também a presença de vocês. Porque se não eu estaria aqui falando sozinha, eu não teria a mínima graça. Porque eu aprendo, eu vejo uma perspectiva diferente de coisas que eu não tinha assinalado, por exemplo, e que a Nívia destacou aqui durante o chat. Todas as posições de vocês, o pessoal que chegou hoje, que é novo aqui, espero contar com vocês. Se vocês puderem, usem a nossa hashtag LendoArte2023 ou Arte365 e pra gente ter ainda mais pessoas no nosso segundo encontro, tá? Nossa, eu que estou felicíssima. Vocês nem podem imaginar da minha felicidade, porque eu estava muito ansiosa. Porque realmente eu adorei esse primeiro contato aí com esse livro. E eu só estou agora pensando que vai vir, que vai vir, né? E muitas discussões que vão rolar. E eu quero também fazer alguns dos encontros através do Google Meet pra ver o rostinho de vocês e tal. Pra gente se conhecer assim melhor. Essa questão aí da frontalidade, né? Até como os retratos do Freud. E quem sabe poder entender mais até a alma de vocês como o Bacon. Então, a gente se vê aí no dia 20 de junho. Aqui já é 11h30. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vão deixando aqui. Ou a gente pode também deixar nos comentários. Esse vídeo vai ficar gravado à disposição. Então, eu respondo as dúvidas. Se vocês não lembrarem de nada hoje, deixem. Se elas surgirem. E eu respondo no começo do próximo encontro também. Às vezes trazendo imagens. Eu sabia que a Neve ia adorar o que isso. Quando eu fiz, eu pensei assim. Gente, ela sempre me pede que ela quer alguma coisa assim pra testar. A consolidação dos conhecimentos. Ai, Goimar, obrigada. Ela falou que já maratonou o canal todinho. Que bom que você conseguiu participar hoje. Que bom mesmo. O horário é ruim pra você, imagino, né? É que a nossa diferença agora é de quatro horas. Por isso eu não consigo colocar esse vídeo, né? Esse encontro um pouco mais tarde. Zoe, obrigada. Eu acho que até escrevi hoje que, Zoe, eu não tenho teu e-mail. Me manda teu e-mail pra poder te mandar também a newsletter. Porque os membros do canal, eles recebem em PDF esses slides que vocês viram aqui. Obrigada, Alexandre, obrigada, Renata, Goimar, Zoe, Augusto, Anívia, a Virgínia, a Priscila, a Vera, a Paula, a Ingrid, a Sandra. O que temos aqui que falaram, né? Porque tem gente que não conversou nada, mas não tem problema. Quem sabe na prova você se anima. Viviane, Renatinha. Ai, gente, tanta gente, que delícia. Tô bem feliz mesmo com essa participação de vocês. O Pedrão aqui, também, acho que foi a primeira vez que a gente teve a presença dele num direto. A Ada. Nossa, muita gente mesmo hoje, bastante gente diferente, Alexandre, Jax. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, tá? Porque eu tô rolando aqui o chat, mas tô feliz demais. Então, eu vejo vocês no dia 20 de junho e vou fazer alguns esquentas lá no Instagram, também tô pensando. Também tô colocando alguma coisa lá no TikTok, mas eventualmente, assim, não sei, né? Porque sabe que esse mundo tá muito doido. Beijo no coração. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.